Máquina de Gritos Batam palmas Bom, como sabemos, o futuro do planeta depende de encontrar maneiras de criar energia limpa e renovável Mas, de onde virá energia? França Não Bolas de energia Errado Suma de laranja Raios Das pilhas pequenas Calem-se! Como vocês vão ver, a máquina de gritos cria energia com o som Ah, o som é energia Como assim? Eu gosto de pilhas Jasper, pode chegar aqui? Oh, apanhoto Já o gosto, Jasper Põe essa máscara na boca Uh, máscara! Bom, vou pegar na barra de choques que o Schwartz fez e fazer isto Uau! O que é que fez isto funcionar? O som! Sabem, quando ele gritou Estes módulos magnéticos converteram as vibrações sonoras em energia Que este transformador cinético transformou em eletricidade que faz a rapariga dançar Opa! Uau! É fantástico! Pois é! Mas porquê é que me deste um choque? Placiência! Uau, 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 espera Então, quando alguém faz barulho na máquina, quanta eletricidade pode criar? Depende do volume do barulho e de quanto tempo dura Uh, eu quero tentar uma coisa Oh, não, não, não deixe de tentar Oh, meu, não deve ser de uma ideia Schwartz, o que é que vais fazer com a buzina? A sério, já chego Uau! Ei, oi, 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 oi Oi, 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 oi Quais? Jo, os panos! Porquê? Vejam como era nessa! Ah! Tu não tiveres culpa.